Bora vaqueiro! No meu caminhão já tá lotado de mulher Eita forra boa, veja como é que é No meu caminhão já tá lotado de mulher DJ aumenta o som e veja o desmatelo Eita forra, rosão, isso é estilo de vaqueiro DJ aumenta o som e veja o desmatelo Eita forra, rosão, isso é estilo de vaqueiro Repá, é prancha, só nós dois Eu logo tô gritando, aí valeu, boi Repá, é prancha, só nós dois Eu logo tô gritando, aí valeu, boi Repá, é prancha, só nós dois Eu logo tô gritando, aí valeu, boi Repá, é prancha, só nós dois Eu logo tô gritando, aí valeu, boi Todo fim de semana eu saio de casa, pego meu caminhão e vou pra vaquejada Pego meu cavalo, chamo meu batisteira, preparo uma bebida pra farra a noite inteira Eita farra boa, veja como é que é, no meu caminhão já tá lotado de mulher Eita farra boa, veja como é que é, no meu caminhão já tá lotado de mulher DJ aumenta o som, me beijam desmantê-lo Eita farra boa, me cê é estilo de vaqueiro DJ aumenta o som, me beijam desmantê-lo Eita farra boa, me cê é estilo de vaqueiro Olha que pá, é prancha, só nós dois Eu loco tô gritando, aí valeu boi É pá, é prancha, só nós dois Eu loco tô gritando, aí valeu boi É pá, é prancha, só nós dois Eu loco tô gritando, aí valeu boi É pá, é prancha, só nós dois Eu loco tô gritando, aí valeu boi Em nome de escala, promoções, pro meu patrão, a Eftagais, é forróitino de vaqueiro É show, papá Manda boi Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o João Moura tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte, se carrobe Meu cavalo é testado Acaba pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Na garabota, espora, também minha cela Usa tênis, bermuda, giz e sinto sempre vela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz, vento na pista, sou do modo capa louco Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o João Moura tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte, se carrobe, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o João Moura tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte, se carrobe, meu cavalo é testado Alô galera da Química Moura, tamo junto e mistura Cava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Na garabota, espora, também minha cela Usa tênis, bermuda, giz e sinto sempre vela Mas quando pensa em vaquejada e derruba boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz, vento na pista, sou do modo capa louco Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o João Moura tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte, se carrobe, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o João Moura tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte, se carrobe, meu cavalo é testado Mas manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o João Moura tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte, se carrobe, meu cavalo é testado Vai, manda boi, manda boi, abre a ponteira, é só tu touro e João Moura tá preparado Manda boi, manda boi, pode servir de cigarro e meu cavalo é testado E de casa pra vaquejada, vaquejada caminhão, essa é a vida do vaqueiro campeão O cavalo bom tá chegando pra corrida e pro murão, essa é a vida do vaqueiro campeão Chega na balada, quase andando a pé, e a sua Ferrari tá lotada de mulher Só top de linha, em atriz e modelo, essa é a vida ostentação do vaqueiro Festa na fazenda, mulher boi no chão, essa é a vida do vaqueiro campeão Festa na fazenda, mulher boi no chão, essa é a vida do vaqueiro campeão Festa na fazenda, mulher boi no chão, essa é a vida do vaqueiro campeão Festa na fazenda, mulher boi no chão, essa é a vida do vaqueiro campeão E de casa pra vaquejada, vaquejada caminhão, essa é a vida do vaqueiro campeão O cavalo bom tá chegando pra corrida e pro murão, essa é a vida do vaqueiro campeão Chega na balada, quase andando a pé, e a sua Ferrari tá lotada de mulher Só top de linha, em atriz e modelo, essa é a vida da ostentação do vaqueiro Festa na fazenda, mulher boi no chão, essa é a vida do vaqueiro campeão Essa é a vida do vaqueiro campeão Festa na fazenda, mulher boi no chão, essa é a vida do vaqueiro Eita vida ligado Você é mais um sucesso aí no forró estilo de vaqueiro, meu filho Eu sou playboy, sou fazendeiro, só ando de carrão Carro rebaixado comigo não rola não, rodão aro vinte e dois Sou no paredão, eu saio na minha range e ouve pra fazer ostentação Eu sou playboy, sou fazendeiro, só ando de carrão Carro rebaixado comigo não rola não, rodão aro vinte e dois E sou no paredão, eu saio na minha range e ouve pra fazer ostentação Fim de semana vou pra minha fazenda, saio da cidade esqueço os problemas Da sexta-feira convido a mulherada, alguns amigos pra fazer aquela farra Aonde eu chego é só badalação, minha vida é ostentar Porque eu sou padrão, eu sou playboy, sou fazendeiro, só ando de carrão Carro rebaixado comigo não rola não, rodão aro 22, sou no paredão Sai na minha range, ouve pra fazer ostentação, eu sou playboy, sou fazendeiro, só ando de carrão E o carro rebaixado comigo não rola não, rodão aro 22, sou no paredão Sai na minha range, ouve pra fazer ostentação Eu sou playboy, sou fazendeiro, só ando de carrão Carro rebaixado comigo não rola não, rodão aro 22, sou no paredão Sai na minha range, ouve pra fazer ostentação, eu sou playboy, sou fazendeiro, só ando de carrão Carro rebaixado comigo não rola não, rodão aro 22, sou no paredão Sai na minha range, ouve pra fazer ostentação Fim de semana, vou pra minha fazenda, saio da cidade, esqueço meus problemas Da sexta-feira, convido a mulherada, alguns amigos pra fazer aquela parra Aonde eu chego é só badalação, minha vida é ostentar Porque eu sou padrão, eu sou playboy, sou fazendeiro, só ando de carrão E o carro rebaixado comigo não rola não, rodão aro 22, sou no paredão Sai na minha range, ouve pra fazer ostentação Eu sou playboy, sou fazendeiro, só ando de carrão Carro rebaixado comigo não rola não, rodão aro 22, sou no paredão Sai na minha range, ouve pra fazer ostentação Olha o raqueiro, o raqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada Vaqueiro, o vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada Olha o vaqueiro, o vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada Vaqueiro, o vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada Em festa de vaqueiro tem paredão ligado As novinhas dançando e tá a vida ligada DJ aumenta o som que a festa começou Pode mandar o uísque que o poeta chegou Prepara o boi na brasa e o drone pra filmar Que a vida de vaqueiro é ganhar prêmio e ostentar Prepara o boi na brasa e o drone pra filmar Que a vida de vaqueiro é ganhar prêmio e ostentar Vaqueiro, o vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada Vaqueiro, o vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada Vaqueiro, o vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada Vaqueiro, o vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada Olha, o vaqueiro, o vaqueiro não quer saber de nada Olha, o vaqueiro, o vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada Vaqueiro, o vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada E festa de vaqueiro tem paredão ligado As novinhas dançando e tá a vida ligada DJ aumenta o som que a festa começou Pode mandar o uísque que o poeta chegou Prepara o boi na brasa e o drone pra filmar Que a vida de vaqueiro é ganhar prêmio e ostentar Prepara o boi na brasa e o drone pra filmar Que a vida de vaqueiro é ganhar prêmio e ostentar Vaqueiro, o vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada Vaqueiro, o vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaqueada Vaqueiro, vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaquejada Vaqueiro, vaqueiro não quer saber de nada E vaqueiro só pensa em farra grande e vaquejada Vaqueiro, vaqueiro não quer saber de nada Ficou faltando uma palavra Quando eu disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei, mas naquele momento Em câmera lenta no meu pensamento Eu vi um filme acontecer Sentado na beira da praia lembrei de você Brindendo as taças sozinho vendo amanhecer As rosas esperam o que não vai acontecer A maré subiu e a onda levou o buquê Que era pra você Nossa conversa foi errada Brindendo as taças sozinha Lembrei de você Brindei duas taças sozinho vendo amanhecer As rosas esperam o que não vai acontecer As rosas esperam o que não vai acontecer As rosas esperam o que não vai acontecer A maré subiu e a onda levou o buquê Que era pra você Que era pra você E hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Um cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã E bocas de batom no meu espelho E no canto do quarto um travesseiro Ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado E já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem Que a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Alô meu mano Jajá Alô galera da equipe Eita galera do meu coração Alô galera do meu coração Olha que hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Um cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã E bocas de batom no meu espelho E no canto do quarto um travesseiro Ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado E já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Alô meu amigo Caio Paixão Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o fim de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desbantelar de raparigueiro A minha fama logo aumentou Sou conhecido como o filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desbantelar de raparigueiro A minha fama logo aumentou Sou conhecido como o filho de doutor Aonde eu chego é só o assédio Noite e dia no meio da putaria E o doutorzinho estourou Todo arrumado, com as tropas do meu lado Sou playboy, sou afamado Quando eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelar de raparigueirim A minha fama logo aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelar de raparigueirim A minha fama logo aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio Noite e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado com as tropas do meu lado Sou playboy, sou afamado E onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Vindo ali vaqueiro É derrubar o boi no chão Namora, gastar dinheiro Vindo ali vaqueiro Vindo ali vaqueiro É derrubar o boi no chão Namora, gastar dinheiro Se tem vaqueirada, a galera me convida Eu dou partida derrubando o boi no chão A mulherada da arquibancada vibra Toda animada fica me estendendo a mão Como eu não sou bombo depois da senha fechar De madrugada eu levo pra meu caminhão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namora, gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão É namorar e gastar dinheiro Se cala vaqueiro Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Pra mulherada, eu sou vaqueiro, as tentação Chego na festa, eu selo logo o meu cavalo Pego minha luva, o chicote e o gibão Tomando uísque, eu quebro o gelo da gelada Na vaquejada e o que vale é boi no chão Tomando uísque, eu quebro o gelo da gelada Na vaquejada e o que vale é boi no chão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão É namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão É namorar e gastar dinheiro Alô, Roberto Kennedy, alô, RK Cante Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te falar onde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se teu fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se teu fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te falar onde ela errou Mas ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se teu fez outra de você Se teu fez outra de você Ele não vai deixar de ser Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se teu fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Tchau Se forrói estilo de vaqueiro